É o Júlio César que vai perguntar a vocês de que vale o lápis. Vamos ver. De que vale o lápis se eu não gosto de escrever? De que valem os livros se eu não gosto de estudar? Só tenho as férias no meu pensamento e a matemática é todo o meu tormento. Quero que o inglês desapareça do meu caderno e que o português vá pro inferno. De que vale a aula se eu gosto é de faltar? De que vale a prova se eu nem quero me formar? Só tenho as férias no meu pensamento e assistir as aulas é todo o meu tormento. Quero que o inglês desapareça do meu caderno e que o português vá pro inferno. Eu não suporto mais o professor junto de mim. Dizendo o meu aluno não quero ver seu fim. Eu digo, professor, eu devolvo-lhe o caderno. E o senhor também vá pro inferno. Oh, yeah. E o senhor também vá pro inferno. Oh, yeah. E o senhor também vá pro inferno. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que aconteceu com a sua paródia de que vale o lápis, Júlio. Vamos começar com o Décio Pitirini. A tua paródia é uma paródia que você interpretou sete estrelas. Sheila. Eu adorei a letra. Concordo que o inglês vá pro inferno. Eu detesto essa... É muito difícil também. E parabéns pela letra, pela interpretação. Nove estrelas. E o Pedro Vilar, o que que acha? Júlio, você esteve preparado para um futuro primoroso. Tem muito valor. E você é engraçado. Também tem muito gesto. Muita vida. Dá vida ao que faz. A vida é a iluminação de tudo. Parabéns a você, cara. Olhe pra mim. Sinta atração em mim. Meu amor. Você leva dez estrelas. Dez estrelas. Ok. E agora você, Sônia. Sônia Lima. Eu queria sentir atração por isso. Vai ficar difícil. Olha, eu quero que você me dê essa letra por escrita, porque eu tenho certeza que vou chegar na minha casa e eu tenho uma pessoa que vai amar a sua paródia, que é o meu filho. Tudo que você cantou nessa música é o que ele fala. Ele tem um favor de estudar aqui, pelo amor de Deus. Apesar de ser muito aplicado. Beijinho, Diego. Você foi bárbaro. Gostei da sua paródia. E tenho certeza que outras crianças, como o meu filho, estão adorando essa paródia. Vai levar oito estrelas. Oito estrelas. Conseguiu oito. Oito, com dez, dezoito, com nove, vinte e sete, com sete, trinta e quatro. E o Lápis. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove estrelas. Bem, eu não sei se você tem outras paródias. Se você tiver outras paródias, você volte ao programa, porque hoje você foi o Victor Júlio. Muito grato. Obrigado. Neste concurso agora de... Obrigado. Obrigado. Obrigado.